Quem foi que virou pra tu e falou assim, qual é a mané, tá na hora de gravar umas músicas, porra? Mano, quem virou pra mim e falou, tá na hora de gravar umas músicas, porra, foi o Luan Gordo, da Caverna do Dragão, tá ligado? Ele virou e falou, mano, a gente tem que lançar um bagulho, tá ligado? A gente tava vendo do nosso lado acontecer o Modéstia Aparte, na época, que é o grupo que era dos moleques também aqui, da mesma área. E, pô, a parada tava bombando, mano, tava eu e mais um moleque, a gente fez um grupo. Tava eu e o Samurai, Salve Samurai, a gente fez o... Deixa eu mandar logo um salve pro setor aí, antes que eu me esqueça, um salve pro setor, os amigos do setor aí. E eu e o Samurai, a gente fez um grupo, tá ligado? Chamado Na Caça, lançamos uma música chamada Ela Surgiu. Uma musiquinha muito interessante, tá ligado, mano? Uma receita ali, rap commercial, um bagulho assim. Feito pra dar certo mesmo. Chegou a bater um milhão, tá ligado? Bateu um milhão em um ano, a gente ficou muito feliz. Mas o grupo acabou se dissipando, a gente tomou caminhos diferentes, tá ligado? Saíram na porrada e tal. Não, não, na verdade, mano, aconteceu que na época os manos não acreditavam muito no meu talento, tá ligado? Mas... A gente já também desenrolando esse bagulho, tá ligado? Foi um bagulho que também os caras tinham uma parada ali mais próxima rolando, mano, migrou pro outro grupo, tá ligado? Na época. E... Porque eu tinha... Eu lembro que eu fiz uma música também, essa música apagaram já do YouTube, eu acho. Mas quem é da época vai lembrar, eu fiz uma música chamada Fica, tá ligado? Era um love song, assim. E, pô, eu cantava meio desafinado, não muito, tá ligado? Mas meio desafinado, assim, meio escroto, tá ligado? E o bagulho não me zoava pra caraca. Várias vezes o nego me zoou disso na batalha também. Aí o nego me zoava de eu ter feito o grupo acabar, tá ligado? Mas quem foi que tirou a música do YouTube? Mano, eu não lembro se a música foi tirada mesmo, tá ligado? Vou ver aqui. Fica? É, vou ver aqui, peraí, deixa eu ver se foi tirada antes de eu falar merda. E aí tu era, os caras te zoavam quando cantei desafinadão. Os caras me zoavam, mano, porque eu cantei desafinado. Mas se eu cantasse a música hoje, ia ficar maneiro, mano. É, por que que tu não grava ela de novo? Pô, mano, porque tem tanta música, tá ligado, mano? Nossa, porra, esse bagulho não tá pegando wi-fi, vamos ver aqui, vou deixar aqui, vou pesquisar daqui a pouco. Pra dedicar a um negócio do passado, assim. É, mano, sim. Que é coisas novas. Apesar de que seria interessante, né, na época, muita gente ouviu a música. A música chegou, acho que pegou 100 mil, 70 mil visualizações, tá ligado? Na época era muito, assim, porque eu não tinha fama ainda, tinha 20 mil seguidores. Mas eu sempre fiz meu marketing bem pra caralho. Toda música que eu lançava, eu falava, rapaziada, essa música vai parar o ano. Essa é a música do bagulho, essa aqui é a melhor de todas, eu tô vindo aqui com a braba. E isso rolava muito a frustração também da parte do meu público na época, tá ligado? Por quê? Porque, porra, mano, chegava lá, a música não era isso tudo, né, mano? Eu não era experiente e tal, não tinha uma produção braba, mano. Só tinha qualidade técnica, assim. O cara que rimava bem, estruturava bem a música. Mas, pô, o bagulho não era realmente bom, tá ligado? Se eu ouvir uma música, eu falo, caralho, tomara o lado da música. Era bom, pô. Bom, aí você falou, o Igor perguntou quem que falou pra você ir pra esse lado de gravar música. Aí você, eu não lembro o nome do rolo. É o Luan Gordo. O Luan Gordo. Luan Gordo, isso. E aí, como foi esse processo, mano? Você se viu gravando um clipe? Como que foi essa porra? Mano, então, eu me vi gravando um clipe, fazendo parceria, tá ligado? Na época com o da rua, a gente lançou no canal dele, em troca de porcentagem, 100% pra ele. Moleque brabo também. E com o Gordo, foi 400 contas, eu lembro, mano. Acho que foi 200 pra gravação e 200 mix e mais. Pô, assim. Aí, Samurai arrumou 200, eu arrumei 200. Meu pai me fortaleceu uma parte também, né? Porque eu tava dando uns becos. Acho que meu pai me deu 100. Aí, pô, meu pai acreditou em mim, mano. Meu pai sempre acreditou em mim, tá ligado? Não que minha mãe não desacreditasse, mas ela ficava preocupada pra caramba. Normal de mãe. Sim. Hoje eu sou pai, eu entendo melhor também essa porra. Uma preocupação, mano. Você fica tipo, porra, mano. Tem que fazer um bagulho que vai dar certo, mano. Largar tua vida por causa de um bagulho assim que não... Música, né? Tá ligado? Porque, pô, como eu falei, quando eu repeti, eu cursei até a metade do outro ano. Mas aí é foda, mano. Eu tava com a reprovação no currículo, o bagulho já tava meio que caminhando ali pro rap, tá ligado? Eu vi uma perspectiva na parada e me ergulhei, tá ligado? Mas, pô, pra minha mãe e pra minha família foi um choque, né, mano? Foi uma doideira. Meus irmãos olharam assim e falaram, ó, vai lá, vai lá, vai lá. Seus irmãos sempre apoiaram também? Meus irmãos, eles apoiavam, mano. Meus irmãos, eles ficavam tipo, ó, vai lá. Vai lá. O não você já tem. É. E eu fui, tá ligado? E o bagulho fluiu pra caralho. Os moleques ficaram tipo, ó... Não que eu duvidei, tá ligado? Não que eu duvidei, tipo isso. Não que eu duvidei, tipo isso.